E salve, salve rapaziada, tranquilidade com vocês, manos, meu Deus do céu, mano, me desculpem, ontem o canal não teve vídeo, tá ligado, porque eu tive que resolver algumas coisas ali, mas enfim, tamo aqui hoje com novidades do Los Angeles Crimes Online, família, meu Deus do céu, esse jogo tá me superando demais, galera, meu Deus do céu, mano, algumas novidades foram publicadas no Discord aí do Mohamed, que eu vou tá passando pra vocês agora, e eu sei que vocês vão gostar, que esse jogo é o GTA V com outro personagem, meu Deus do céu, esse jogo tá, mano, tá o GTA V, porém, com outros personagens, tá ligado, já pra gente começar, se liga nessa rampa, mano, o que você vê de diferente, o que eu vejo, meu parceiro, é aqueles, como é o nome desse negocinho verdinho, mano, que dá velocidade, pô, esqueci o nome, velho, esqueci, mas tem no GTA V e tá idêntico demais, vou até puxar um zoom, vai perder um pouco a qualidade, mas eu vou puxar um zoom só pra você estar vendo, tá ligado, mano, isso é muito top, tá ligado, é bem bacana, tem no GTA V e agora a gente vai ver ele em um tamanho maior, e, mano, olha isso daí, família, mano, que sensacional, com o efeito Bloom, ficou mais louco ainda, o jogo tá extremamente hardcore, velho, extremamente hardcore, com esses, não sei o nome desse negócio aqui, não sei se é Speed, alguma coisa, eu não sei, mano, não sei, deixa no comentário aí pra corrigir o PH, que o PH tá meio difícil, mano, e essa outra imagem é o ponto de start, tá ligado, ali que a gente adicionou esse, é um negócio de start, tá ligado, você vai passar ali, já vai começar a corrida, mano, então isso é muito louco, mano, muito louco mesmo, olha isso, mano, sensacional demais, pelo amor de Deus, e tem aqui também aqueles segundos, tá ligado, que conta 3, não sei se é 5, 4, 3, 2, 1, é 3, 2, 1, acho que é 3, 2, 1, se não me engano, aí vai 3, 2, isso é muito, mas muito top, família, o Los Angeles Crime está me superando, meu Deus do céu, e essa outra imagem é a imagem do Go, tá ligado, que é pra gente já partir, já com tu sair estrupelando todo mundo, tá ligado, mano, tá muito louco, muito louco, velho, deixa muito like nesse vídeo, Mano, deixa like, mano, pelo amor de Deus, deixa like aí, porque esse vídeo merece, mano, olha esses aí, olha essa novidade, rapaz, esse aqui é exclusivo, meu Deus do céu, exclusividade demais, bota na tela exclusivo aí, pelo amor de Deus, e família, essa outra imagem tem vários checkpoints, meu Deus do céu, o jogo vai ter até checkpoints, olha pra vocês aí, tem aqui o ponto de start, e ali na frente tem algum checkpoint, mano, meu Deus do céu, esse jogo tá me impressionando demais, meu pai do céu, tá muito louco, e parece que foi adicionada uma curva agora, né, uma pista com uma curva ali, porque a gente pode ver que tá uma curva bem perfeitinha e tal, já tá gostando mais, tô gostando mais ainda, e essa outra imagem, mano, olha que imagem top, hein, família, meu Deus do céu, tá muito louco, família, muito louco, e, mano, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa like nesse vídeo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, deixa like aí, fechou, e é nóis, família, tamo junto, e até a próxima, meu Deus do céu, eu falei igual o Vlad do área secreta,